Salve galerinha, eu vim de Passeiros na área trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo eu tô mostrando essa curruíra aqui galera Que aqui a gente conhece como Mochino Canta muito galera, é um passarinho bem bonito, um canto bem bonitinho também E é isso, acabou de voar pra cá galera, vou ver se eu acho ela aqui Aí galera, igual eu falei pra vocês é um passarinho bem disposto, pequenininho Que pelo menos aqui eu acho que em todo o resto do Brasil aí não tem valor nenhum, ninguém cria Mas até que tem um canto bonitinho galera, ele não é feio nem o canto Tô tentando achar ele aqui na câmera galera, que tá difícil Tá ali ó, achei Canta galera, canta e tem um cantozinho até legal Não é feio não Tá aí ele dando seu show na natureza, viu galera, aqui em casa Que é abençoado demais com o passarinho Tá aí dando seu show, ó Cuida Ai bichinho, dá mais um aí Eita menino, brinca Dando um show, viu galera Tá ali ele galera, cantinho cantando Dá mais um aí pra encerrar É isso aí galera, esse foi o vídeo Se gostou deixa o seu like Se inscreve no canal, comenta, compartilha E até o próximo galerinha, valeu E até o próximo galerinha, valeu